Terça-feira, dia do TV Trabalho e a repórter Kátia Gomes já está aqui com a gente. Kátia, boa tarde para você. Nosso assunto de hoje aí é concurso público, né? Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Muita gente aproveitou a crise para se dedicar aos estudos. Nós acompanhamos a rotina de alguns concurseiros. Vamos assistir na reportagem da Berenice Leite e do Adeildo Martins. Papéis colados na parede? Parece estranho, mas essa é a casa de um concurseiro. Eu já acordo, já olho para a parede, já dou uma lida, uma passada, né? Aqui eu estou estudando, me levanto, já vou para o computador, já estou sempre olhando. E para mim, frisar e ter melhor aprendizado, às vezes na prova, eu lembro, ah, eu vi na parede, tinha isso anotado. E para facilitar no meu aprendizado, né? Para passar na prova, vale tudo. Até consultar um coaching de concursos. Esse profissional orienta sobre a melhor forma de estudar. Cria um cronograma com metas que devem ser respeitadas. Só que o sucesso depende de cada um. É, mas nem todo mundo consegue pegar ritmo estudando só em casa. É por isso que muita gente recorre aos cursinhos. Aqui nessa escola preparatória, as aulas são online. E por meio de um aplicativo, os alunos tiram as dúvidas com os professores em tempo real. No geral, acaba que as pessoas se despeçam um pouco em casa, gera algumas dúvidas que você só lenda, às vezes você não consegue solucionar sozinho. E aí você fazendo um preparatório, você tem a facilidade de ter um professor e de seguir uma rotina mais certa para estudar. E isso facilita muito. A Georgia está estudando firme. Apesar de ser formada em medicina veterinária, ela quer a tão sonhada estabilidade ingressando na carreira pública. Para isso, ela decidiu deixar o trabalho de lado e se dedicar somente aos estudos. Estou estudando uma média de oito horas por dia, tentando, mas eu pretendo aumentar esse tempo. Eu acho que hoje em dia o sucesso só vem com dedicação mesmo. Infelizmente, não tem outra forma. E ela está certa. A coordenadora dessa escola de concursos afirma que para conseguir passar, é preciso ter persistência e determinação. Nós temos hoje uma realidade de dois públicos. Um público hoje chamado de candidatos e um público que a gente classifica como concorrentes. Os candidatos, eles são mais voltados àquele público que compra uma apostila, que finge que está estudando. E os concorrentes são mais a versão realmente do verdadeiro concurseiro, que são aquelas pessoas que se preparam, eliminam determinadas coisas do dia a dia, se dedicam àquilo ali. E quem já está colhendo frutos depois de sete anos estudando é a Sofia. Aos 32 anos, ela já passou em quatro concursos. Atualmente, ela é funcionária do Tribunal Regional do Trabalho e está aguardando ser chamada para outra vaga. E se engana quem pensa que ela está satisfeita. Quando você descobre o prazer da caminhada, o destino é uma consequência. Então é importante você saber se divertir no processo. Então eu gosto de estudar e continuo estudando até o próximo objetivo, que por enquanto é magistratura do trabalho, mas não sei o que virá depois disso. Mas que eu vou continuar estudando, isso é uma certeza. E o pessoal tem razão de estar estudando. Tem vários concursos com o edital aberto. A gente selecionou alguns. A Aeronáutica lançou o edital para 180 vagas. As inscrições vão até o dia 30 de maio pelo site ingresso.afaipk.aer.mil.br O Exército abriu concurso público para 400 vagas. Inscrições até o dia 28 de junho pelo site espcex.ensino.eb.br A Prefeitura de Goiânia oferece 4.211 vagas para vários níveis de escolaridade. Inscrições até quinta-feira pelo site cs.ufg.br A Prefeitura de Caldas Novas abriu o edital para 490 vagas. As inscrições começam no dia 7 de junho pelo site cs.ufg.br E uma dica de qualificação. O IFG, Instituto Federal de Goiás, está com inscrições abertas para o curso de licenciatura em Química. Os interessados devem se inscrever pelo site seleção sem cedilha e sem o tio.ifg.edu.br até o dia 3 de julho. A gente separou algumas vagas de emprego aqui da região. Confira na tela. O Cine de Formosa está oferecendo 2 vagas para pedreiro 3 para servente 1 vaga para mestre de obras e 1 vaga para açougueiro Para Lusiana tem 1 vaga para mecânico soldador O Cine de Águas Lindas tem 1 vaga para marceneiro Então TV Trabalho fica por aqui e eu volto na próxima terça-feira Anderson Valeu Kátia, obrigado Até semana que vem E aí